Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais um dia de historinha da Turma da Mônica no canal Bonecos da Lu. A historinha de hoje é do Cascão. Cascão em O Menino do Balão. Gente, o Cascão está mascando chiclete ou é um balão de assoprar? Não sei por enquanto, mas eu sei que tá gigante. E é o Cascão que tá assoprando. Fuuu! Fuuu! E alguém vem vindo ali. Nessa hora, chega a Mônica. Aí, hein, Cascão? Comprou um desses balões que ficam grandes e dá, assim, uma leve tapinha nas costas do Cascão. Mas a Mônica é muito forte. Acaba sendo tão, tão, tão forte que o Cascão é engolido pelo balão. Não, não é chiclete, não. É balão de verdade. Poppite fica preso lá dentro. A Mônica vai dar um nó na bexiga. Eu não tô acreditando. E o Cascão fica desesperado lá dentro, balançando os braços. Aí a Mônica. Ora, Cascão, não fique nervoso. É até melhor você ficar aí dentro. Pelo menos o meu coelhinho fica mais seguro. Aí, nessa hora, vem chegando o Cebolinha. E olha a cara do Cascão. Ele tá muito bravo. E o Cebolinha fala. Ô, Mônica, o que o Cascão tá fazendo aí dentro? Tá aparecendo uma bolha de sabão suja. Aí, nessa hora, o Cascão tira um dinheiro do bolso e fica balançando o dinheiro lá dentro do balão. Aí, o Cebolinha. Ei, é o dinheiro que você me deve? Dá aqui, dá aqui. E começa a tentar, né? Entrar dentro do balão também pra pegar o dinheiro. Só que como a Mônica já deu um nó no balão, o Cebolinha não consegue entrar. E começa. Cascão, sai a já daí. Sai a já daí. Aí, o Cascão não consegue, né? Aí, o Cebolinha. Ah, é? Então, vou contar quem deu nó no coelhinho dela ontem. E aponta pra Mônica. A Mônica já com mão ali de que vai dar belas bufetadas nos meninos. O quê? Então, foi esse peste, não é? O peste do Cascão. Ela vai em direção à bola e dá um baita soco. Tome isto! Só que, gente, o balão, né? Ele é fofo. Aí, ela enfia a mão e... Boing! Vai pra trás com tudo. Cebolinha tá rindo ali. Mas a risada durou pouco. Porque a Mônica foi pra trás e soque-te. Bate justamente no Cebolinha. Aí, a Mônica... Ops! E, com isso, o balão do Cascão sai voando. Porque bate na parede. Toim! E vai embora. E a Mônica fica ali. Cascão, volte aqui, seu moleque. E o Cebolinha fica. Meu dinheiro! Volta aqui, sua bolha suja. Mas o Cascão, coitado, nem pediu por isso. E tá indo em direção a uma nuvem. Eu acho que essa nuvem tá carregada. Aí, o Cascão gloope e começa a pular assim. Tonk, 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 tonk. Pra dar peso e a bola abaixar. Não ficar presa, né? Numa nuvem cheia de chuva. Ele pula tanto no balão. Tun, tun, tun. Que ufa! Consegue chegar em terra firme. E fica ali aliviado. Gente, o alívio não durou muito tempo, não. Porque ele parou justamente na beirinha de um rio. E quando ele encosta assim dentro do balão, o balão vai direto para a água. O Cascão fecha os olhos e abre só um pouquinho com medo, né? Do banho que vai tomar. Olha, mas até que o balão nem furou. E ele conseguiu ficar ali, olhando embaixo do rio. Quantos peixinhos. Tem até um polvo. Aí, ele fica entusiasmado. Puxa! Até que aqui não é tão feio como eu pensava. E... Aí, de repente, os peixes todos vão embora. Aí, o Cascão, ei, será que eu estou no meio de uma corrida? Cuidado, que quase me fura um balão. Ah, gente. Todos os peixinhos fugiram porque tem vindo um tubarão. Aí, o Cascão olha. Ei, ele vai pegar aquela peixinha simpática. Ai, ele tenta fazer alguma coisa e toing, chuta a cabeça do peixão. Sai pra lá, sua sardinha metida besta. E salva a peixinha. E todos os outros peixes ficam super contentes. E o Cascão, prontinho. Já passou o perigo. E... Mas, será que passou o perigo mesmo? Porque a Mônica tá jogando pedra ali no balão. E ele escutou e levantou. Olha! A Mônica pegou uma corda pra resolver salvar o Cascão. Ainda bem! A Mônica joga a corda, esblocha. Mas, gente! Não consegue pegar o Cascão. Porque os peixes levam o Cascão pro fundo da água. E o Cascão fica... Ei! Sabia que não podia confiar em gente que mora na água. Meu Deus! Levam o Cascão pro mais profundo possível. E o Cascão fica... Ei! Cuidado aí! Vai furar o meu balão, hein? Não empurra! Não empurra, não! E olha! Tem um peixe ali que parece já ser um senhor. Ele esparam o balão ali do Cascão no meio das algas. E o Cascão olha pra um lado, olha pra um outro. Ué! Que lugar esquisito! Um montão de peixinhos atrás de mim. A peixinha que eu salvei do meu lado com cara de apaixonada. E na minha frente, um peixe com cara de padre. Ih! Gente! Que loucura! Ai, o Cascão olha assim. Tá até parecendo casamento. Ups! Ei! Eu não quero me casar com uma peixa. Ela é muito molhada. Quero dizer, não é do meu tipo. E o Cascão fica lá ainda dentro daquela bola. Ai! E essa correria só pode significar uma coisa. Porque os peixes voltam a correr. Porque aquele peixe gigante que eu achei antes que era um tubarão, apareceu. Ai o Cascão, ops! Acho que ele se lembrou de mim. Ih! Gente! Acho que com esses dentões afiados vai furar o balão. Gente, pra que que eu fui falar isso? O peixão segue em direção ao balão e morde. O Cascão entra em pânico. Não! Pare! Assim você vai estou! Pof! Eu não acredito. Deve ter esturado o balão do Cascão. Ainda bem que com o estouro, o Cascão foi vuxo, splash! Com peixe e tudo para fora da água. E voa e cai em terra firme. Fica vendo estrelinhas, estrelinhas. Cebolinha e Mônica viram a cabeça assim, tipo, como assim? Aí o Cebolinha, mas como? Como? E a Mônica, mas, 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 porque o peixe está ali, mortinho da silva. Agora o Cascão, fora da bolha, já fala, aqui está a Cebolinha. Esse peixe deve pagar o que eu devo. Aí o Cebolinha fica assim, mas como você conseguiu? Aí a Mônica, é! É, como? Tipo, pegar um peixe tão grande. Aí o Cascão, vocês me conhecem. Quando eu fico nervoso, sou fogo. E vocês me provocaram. A Mônica ali e o Cebolinha levando o peixe. Puxa! Mas não foi nada disso, né, pessoal? Aí o Cebolinha continua. Mas conta o seu segredo. Como você conseguiu pegar este peixão? Ô Cascão, conta pra mim o seu segredo, vai. Eles querem saber, né, porque nem os pescadores estão conseguindo fisgar peixes pequenininhos. Quanto mais um grandão. Aí o Cascão fala. Me paguem um sorvete que eu vou pensar no caso. Aí ele está legal. Aí eu acho que o pescador deve ter ouvido. Ou então ficou desanimado. Vamos embora, Zé. Não estou mais afim de pescar. Aí o Zé. Hã? Aí levanta assim e fala. Mas o que aconteceu? Aí o pescador fala. Como posso pescar um peixinho com uma carinha tão triste? Ah, gente! É a peixinha apaixonada pelo Cascão. Está ali desolada, de coração partido. O pescador nem teve coragem de pescá-la. Ah, que judiação! Mas, gente, isso não ia dar certo, não. Cascão com peixe! Ai, 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 ai! Mas é isso aí, pessoal. Quem gostou da historinha, dê o like, se inscreva no canal e continue acompanhando os nossos vídeos. E não esqueçam de clicar no sininho para não perder as nossas notificações. Tchau, tchau e até a próxima, pessoal! Tchau! Um beijão para todos vocês que assistem Bonecos da Lu!